Olá pessoal, nós vamos começar hoje a nossa sétima semana de arte do sexto ano. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a arte da cultura africana, né? É uma cultura que influenciou muito na nossa cultura brasileira. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte da cultura indígena. Então, arte dos povos indígenas. Como vocês sabem, a gente falou na última aula, a gente está só agora recapitulando para seguirmos. O Brasil é formado por raízes europeias, indígenas e africanas. Afinal, o nosso país foi colonizado pelos europeus, mas junto com os europeus vieram os africanos, que vieram como escravos, e aqui no território brasileiro já estavam os indígenas. Então, essas três culturas dão origem à nossa cultura brasileira. Na aula anterior nós falamos sobre as raízes africanas e hoje nós vamos falar sobre as raízes indígenas. Para começar, a gente precisa deixar algo claro. Assim como a gente viu em outras linguagens artísticas, a cultura indígena também é muito focada na religião. Tudo que eles fazem, toda a arte que eles produzem, primeiro tem um fim ritualístico, para depois ter uma função diversificada. No caso da dança aqui, eles acreditam que se o pajé participar de alguns rituais com dança, que esse pajé vai conseguir se comunicar com essas divindades. Então, é uma crença dos povos indígenas. E eles acreditam que os espíritos podem ser invocados através da dança. Olha só, os mestres espirituais, os pajés, acreditam que podem se aproximar do divino pelo entendimento e sentimento desenvolvido na dança. As de origem indígena passam de geração em geração e estão enraizadas nas crenças e nos valores de cada grupo. Ou seja, dança para os povos indígenas é algo que se passa de geração para geração. Ou seja, se eu aprendi com a minha mãe essa dança indígena, eu vou ensinar para os meus filhos e os meus filhos vão ensinar para os filhos deles, ou seja, para os meus netos. E essa dança vai passando de geração para geração. Toda tribo indígena dança da mesma forma? Não. Cada tribo tem danças específicas para cada tipo de ritual daquela tribo. Então, por mais que sejam tribos indígenas que estejam no Brasil, a gente não pode dizer que todas têm os mesmos rituais e as mesmas danças. Varia de uma tribo para a outra. E aí eu queria fazer uma pausa para a gente pensar nesse sentido de dança. Eles acreditam que eles conseguem invocar espíritos. E aqui na segunda parte, o prof falou que eles acreditam que os pajés têm um entendimento e algo que é desenvolvido quando a dança acontece. Se a gente for trazer para o nosso contexto cristão, a gente tem uma função muito parecida com a dança, só que muitas vezes a gente não utiliza. Eu não sei quantos de vocês que estão assistindo, provavelmente algumas meninas, dançam na igreja ou têm vontade de dançar na igreja. Mas a dança na igreja, ela tem uma função principal, que é se comunicar com Deus. Eu adoro a Deus quando eu danço e eu também transfiro, eu passo uma mensagem para as pessoas que estão vendo essa dança. Então, essa dança, ela pode contar sobre algo que Jesus fez lá na Bíblia, sobre algo que Jesus está fazendo na minha vida. Eu posso falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz através da dança. Então, assim como os povos indígenas, nós também conseguimos, através da dança, comunicar para as pessoas uma mensagem e de forma clara. E também comunicação com o nosso Deus. A dança serve para isso também. Seguindo aqui, não sei se vocês estão me ouvindo agora direito, mas começou uma super chuva, mas eu espero que vocês estejam ouvindo para nós seguirmos. dança como ritual. A gente viu na arte africana que as tribos africanas dançavam por vários motivos. Dança da chuva, dança da colheita. E quando a gente chega na arte indígena, não é diferente. Os povos indígenas também cultuam com a dança. Então, eles dançam, fazem dança da chuva. Quando surge essa chuva, né? Agora eu estou ouvindo a dança da chuva aqui e estou pensando, né? Na dança da chuva. Vamos supor que eu fosse uma indígena e eu tivesse feito a dança da chuva. E agora choveu. Não quer dizer que choveu só porque eu dancei. Choveu porque estava certo para chover. Porque o clima foi contribuindo para que a chuva se formasse. Mas os povos indígenas acreditam, e alguns acreditam até hoje, que foi por causa desse ritual da dança da chuva. Se a chuva viesse, eles faziam posteriormente, ou seja, depois que viesse essa chuva, um outro ritual agradecendo pela chuva. A colheita, a mesma coisa. Ritual de fertilidade envolvia dança. Ritual para nascimento. Ritual para casamento. Tudo isso envolvia a dança. E aqui, por que eles dançam pela chuva? A prof colocou aqui embaixo. Porque a chuva, ela faz parte da manutenção da vida. Então eles faziam esses rituais de dança na chuva, porque para eles a água era uma questão de sobrevivência. E de fato é, né gente? Olha só. No Brasil, as cerimônias são honradas pelos indígenas, que têm grande cuidado com a preparação e a decoração dos participantes. Todo ritual indígena tem dança. E o preparo para essa dança não é simplesmente colocar uma música e sair dançando. Tem pessoas específicas para cada dança, tem uma faixa etária específica para cada dança e para cada ritual, tem uma roupa que eles vão colocar, tem uma pintura. Nós vamos falar daqui a pouco sobre pintura corporal e a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Mas cada dança tem todo um preparo. Tem dança que só os homens podem dançar. Tem dança que só as mulheres. Tem dança que precisa ser em pares. Então, para cada dança, há um preparo específico. E a dança é uma forma de preservar a identidade daquela tribo. Por exemplo, naquela tribo tem aquela dança em específico. Toda vez que eu me referir àquele tipo de dança, eu sei de qual tribo eu estou falando, se eu for estudar a cultura deles. Por quê? Porque a dança é como se fosse uma característica daquela tribo. A tribo tal faz a dança do cariço. Cariço é uma dança em que eles usam uma flauta de cariço. O que é essa flauta de cariço? É uma flauta feita com ossos. Então, por exemplo, na tribo tal, a identidade daquela tribo na dança é a dança cariço. Já na outra tribo, é o careté. Então, a dança também serve para caracterizar a identidade daquela tribo. Seguindo aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as artes visuais e alguns elementos da cultura indígena. A primeira coisa que a gente tem aqui é a cerâmica indígena. Por que a cerâmica é um elemento tão importante na cultura indígena? Primeiro, porque tem função utilitária, ou seja, eles utilizam essas cerâmicas, esses vasos, para diversos fins. Desde vasos para armazenar alimento e água, até mesmo como urnas funerárias. A gente já falou disso em algumas aulas, se eu não me engano, sobre a questão das urnas funerárias. E a cerâmica dos povos indígenas, elas são muito ricas em detalhes e ornamentos. O que é isso? Se a gente analisar aqui essa cerâmica, essa cerâmica é uma cerâmica marajoara, nós já vamos falar sobre isso. Você vai perceber que há uma riqueza de ornamentos. Prof, o que é ornamentos? Vamos trazer uma palavra um pouquinho mais simples para vocês. Decorações. A forma como essa cerâmica é decorada é muito rica, é cheia de detalhes. Então, é isso que vai marcar muito a cerâmica indígena. Aqui, um trechinho da apostila para a gente analisar. A arte da cerâmica não está presente em todos os grupos indígenas brasileiros. Isso aqui é uma coisa importante. Está presente em algumas tribos, em alguns grupos indígenas brasileiros, mas não em todos. Nos grupos em que ela está presente, essa prática é realizada principalmente pelas mulheres. Que modelam no barro recipientes e esculturas. Para torná-las mais bonitas, costumam pintá-las. A cerâmica indígena é produzida de forma manual, sem o uso da roda do oleiro. O que é a roda do oleiro? O oleiro é uma ferramenta, é uma roda mesmo, que ela tem um mecanismo que você coloca o barro ali, ela começa a girar e você consegue, enquanto ela gira, moldar o vaso. As cerâmicas indígenas não são feitas dessa forma. Elas são feitas sem essa roda do oleiro. Elas moldam sem nenhuma ajuda. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a cerâmica marajoara. Cerâmica marajoara, ela vai ser datada, as cerâmicas que nós temos, de 400 a 1350 depois de Cristo. Como que funciona essa cerâmica? Primeiro, por que cerâmica marajoara? Porque elas foram encontradas e realmente elas eram feitas na ilha de Marajós, próximo à ilha de Marajós e com matéria-prima da ilha de Marajós. Gente, essas cerâmicas são as cerâmicas mais famosas das cerâmicas indígenas e as mais caras. Digamos que mais da metade dessas peças de cerâmicas marajoaras se encontram hoje dentro dos museus. E valem uma fortuna mesmo, porque elas têm riqueza de detalhe e de técnica no fazer as cerâmicas. Como que funcionava? Primeiro, era esculpido no barro, o vaso ou, por exemplo, aqui nós temos uma estátua, o objeto que fosse feito. Primeiro ele era esculpido. Depois de esculpido, ele era pintado, uma primeira camada de tinta. Depois, com algumas ferramentas eram feitos os detalhes. Ele ia para o forno, um forno artesanal, geralmente era uma fogueira ao ar livre, que ficava ali por horas, essa peça de cerâmica, assando, que é o que a gente fala, para o barro, para que ele não trinque. Porque se você pega uma peça de cerâmica e você não leva para o fogo, para essa alta temperatura, essa peça vai rachar inteira e vai esfarelar e você não vai poder utilizar para nada. Então, as peças eram levadas para o fogo e, geralmente, na técnica de cerâmica marajoara, era numa grande fogueira, ao ar livre essa fogueira, e ficava um tempão aquela peça ali queimando. Depois de queimada, ela voltava e recebia mais pintura, mais detalhes, que é o que a gente consegue ver aqui. Nós temos a peça esculpida, nós temos pintura. Entra aquela ideia que a gente viu na arte africana também, de repetição, coloca um padrão de pintura. Seja formas geométricas ou qualquer outra forma, eu sigo aquele mesmo padrão de estamparia para se fazer a cerâmica marajoara. Seguindo aqui. Agora vamos falar sobre a pintura corporal. A gente conversou um pouquinho sobre a dança e a prof falou que a dança não acontece por si só, tem todo um preparo e todo um significado. A pintura também tem todo um significado. Não é só porque eu acho bonito, tal pintura eu vou fazer. Ah, eu quero muito fazer dois risquinhos na bochecha, eu quero pintar meu rosto inteiro de vermelho. Não, gente. A pintura, ela tem um sentido específico. Primeiro, as tintas eram tintas naturais. Mas, geralmente, eles usavam o fruto do genipapo para ter essa cor de tinta, que era uma cor mais escura. E eles usavam também o urucum, que dava um tonzinho mais vermelho para as tintas que eles iam fazer. Então, as duas coisas, genipapo e urucum eram a matéria-prima natural que eles utilizavam, não, que eles utilizam para fazer as tintas que vão para o corpo. E algumas dessas tintas também eles utilizavam até para as outras peças, para as peças artesanais também, mas principalmente para o corpo. Por que eles pintam o corpo? Tem todo um caráter ritualístico. Cada pintura tem um significado diferente. Muitas vezes, aquela pintura vai dizer se aquela pessoa é casada, solteira, tem filhos. Vai falar de uma hierarquia de tribo, se é um líder na tribo, se é alguém meio renegado na tribo. A pintura vai contar para aquelas pessoas da tribo, e até mesmo para tribos vizinhas ou pessoas que vão até aquela tribo para conhecer, um pouquinho sobre a identidade daquela pessoa. Então, ela vai contar muitas coisas. Se aquela pessoa já passou de fase, se está num processo de ritual, de passagem de fase, a pintura vai ter toda essa relação. Olha só, a pintura corporal é usada de acordo com o gênero e idade de pessoa, ou seja, mulheres têm pinturas específicas para mulheres, homens pinturas específicas para homens, crianças, jovens, velhos. Toda pintura tem uma relação específica com aquele indivíduo que está usando a pintura. A finalidade da pintura corporal, feita somente pelas mulheres, é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na aldeia. Lembra que eu falei da questão de hierarquia? Se é um chefe, tem a pintura específica. Se aquela pessoa na aldeia tem uma outra função, provavelmente aquela pintura conte sobre a função específica daquele indivíduo. As tintas utilizadas nessa arte são naturais, extraídas de plantas e frutos. Dei dois exemplos aqui. Do genipapo, que vai tirar uma cor mais escura, quase um terra, indo para um preto, e urucum, que traz um tom mais avermelhado. Então, são as tintas naturais utilizadas na pintura corporal. Lembrando, dança é ritualística, não é só para entretenimento. Pintura, não é só porque eles acham bonito pintar o corpo. Tem toda uma questão ritualística também. Complementa a mensagem. Aquela dança com aquela pintura vai trazer uma mensagem específica daquela tribo e tem a ver com o ritual daquela tribo também. Gente, cestaria. A cestaria nada mais é do que a fabricação de cestas, de forma artesanal. Se você já viajou daqui de Curitiba para Guarapuava, provavelmente quando você estava chegando próximo a Guarapuava, ou você passou por Guarapuava e fez esse trajeto, você vai perceber que tem um aldeamento indígena quase chegando em Guarapuava. E aí, no meio da estrada, tem vários, como poderia chamar, como se fossem várias banquinhas que eles fazem e os indígenas ficam nessas banquinhas vendendo várias coisas que eles produzem. Em especial, a cestaria. Então é bem comum você passar, ver vários objetos de cestaria, vários modelos de cestas pendurados nessas banquinhas e várias mulheres indígenas com as crianças fazendo a trama das cestas, produzindo mais cestas. Então, cestas são muito comuns nas tribos e hoje é um dos elementos indígenas que são mais vendidos para fora, para pessoas que não pertencem a essas tribos. E a função da cestaria é 100% utilitária. É um objeto para armazenar mesmo coisas ou até mesmo para decoração. Então é um dos produtos que os indígenas fazem, que eles produzem e que mais vendem, tá? Então vamos ler aqui o trechinho da apostila. A cestaria indígena é utilitária, ou seja, tem uma função prática no dia a dia da aldeia. Os cestos são para uso domésticos e utilizados na manutenção e no transporte de alimentos. A produção dos cestos é mais praticada pelas mulheres, que desenvolvem variadas formas de trançado em diferentes formatos. A cestaria é produzida com bambus ou com cipós extraídos nas matas. Então o que a profe falou ali de fazer a trama é justamente esse trançar. Eles vão trançando esses bambus ou esses cipós e vão formando aquilo que eles querem na cestaria. E geralmente também segue aquela ideia de padrão visual. Então eu fiz aqui um formato, eu vou seguir ainda que mudando as cores, eu sigo aquele mesmo padrão. E é um dos objetos que eles mais vendem fora das tribos. É bastante procurado. E aí a gente chega na arte plumária indígena. Quando a gente está falando de plumária, a gente está falando mesmo de pluma, ou seja, de penas. É uma outra arte que é feita nas tribos indígenas e que também é vendido. Então olha só, as penas são... As penas e plumas de aves são utilizadas na arte dos povos indígenas em colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares. Mas cocares, gente, ó, é esse adorno da cabeça. Que geralmente o pajé vai usar, os líderes da tribo vão usar em todos os rituais. E também podem ser coladas diretamente ao corpo. Tal como a pintura corporal, a plumagem também serve, serve também para indicar os grupos sociais em uma aldeia. Na maior parte são os homens que desenvolvem a arte plumária. Por exemplo, no caso do cocares aqui, quanto maior, com mais plumas e penas, maior é o status daquela pessoa que o coloca. Geralmente o pajé vai usar a arte plumária mais elaborada e mais adornada. Porque tem uma questão de nível social ou hierarquia, que a gente pode chamar, dentro da tribo. Gente, uma coisa bem importante para a gente pensar. Quando a gente olha essas penas ou plumas, como você quiser chamar, aqui embaixo são mais plumas, né? Em cima são as penas. Você pensa assim, nossa, prof, que ave é essa que tem essa pena azul tão bonita, essa cor azul tão viva ou esse vermelho? A maioria das plumas e penas são tingidas. Então eles desenvolvem lá as tintas naturais e geralmente eles fazem o tingimento dessas penas. Então a cor que vocês estão vendo na imagem, raramente é a cor da pena daquela ave mesmo. As tribos trabalham com esse processo também de tingir as penas e plumas para fazer os ornamentos. E aí vão desde cocarta, mesmo colar e peças, entre outras coisas. Fora das tribos, algumas peças também são vendidas a um preço bem alto, porque envolve um trabalho artesanal dentro de uma cultura riquíssima. Então o valor também é alto aí fora para se adquirir esses produtos. E aí a gente está quase chegando ao nosso fim, ao fim da nossa aula. Vamos falar sobre os instrumentos musicais. Os instrumentos fazem parte dos rituais também, assim como a música, a gente não falou de música hoje, mas assim como a dança. E os instrumentos musicais, geralmente eles fazem com objetos encontrados na natureza. Então a matéria-prima sempre vai vir da natureza, nas artes, nos objetos e elementos desenvolvidos pelas tribos indígenas. E os instrumentos mais comuns nas tribos indígenas são instrumentos de sopro e de percussão. E aí a gente tem o exemplo de alguns instrumentos para vocês. E por fim a gente tem maracá ou maraca, tem essas duas formas de falar. Que é um tipo de chocalho, tá? É um instrumento chocalho, então é um instrumento de percussão, porque ele marca o ritmo. E ele faz parte dos idiofôneos. O que são instrumentos idiofôneos? São instrumentos que eles fazem som por si só, tá? Eles vibram por si só. Podem ser presos ao corpo ou manejados. Ou seja, eu posso pegar esse instrumento e eu chacoalhar para que ele faça barulho. Ou ele pode fazer parte do meu figurino para aquele ritual, para aquela dança. E aí ele está pendurado no meu corpo. Enquanto eu danço, bato os pés e me mexo, esse instrumento vai emitir o som também. E o objetivo ritualístico do maracá é atrair os bons espíritos e afastar as más influências. Lembrando, para os indígenas, né? Eles acreditam que se eles utilizarem esse tipo de instrumento, eles vão obter êxito nessas áreas. Aí tem o exemplo de maracá, ou maraca. Então sempre tem a ideia do artesanal. Alguns têm esse trabalho no corpo do instrumento. Alguns são utilizados plumas e penas. Um trabalho parecido com o trabalho de cestaria no cabo mesmo do instrumento. Então tem vários tipos. E aí depende também de tribo para tribo a forma como eles vão adornar e enfeitar os instrumentos. E chegamos ao fim da nossa aula. Nossa atividade para essa semana é bem simples e bem curtinha. Estou tentando dosar um pouquinho para não sobrecarregar vocês. É a parada obrigatória da página 42, que se eu não me engano são quatro exercícios apenas pequenininhos para vocês responderem. Lembrando que se você não fez as atividades das semanas anteriores, eu te encorajo a fazer. Eu vou aceitar com atraso, tá? Então não vou te gerar nota por isso. Vai conversando com a prof, manda um recadinho. A gente vai conversando, a gente vai te ajudando para que você consiga passar por essa fase da melhor forma possível. Ok? Então até a próxima semana e fiquem com Deus! E aí